Sábado 17 de fevereiro na novela Renascer. José Inocêncio e Pastor Lívio discutem o passado do fazendeiro. Inácia informa a padre santo motivo da ausência de João Pedro no casamento do pai. João Pedro reage ao ouvir Bento afirmar que o irmão está com ciúmes de Mariana. Morena discute com Inácia sobre a educação de Ritinha. Norberto fica triste ao perceber que Jacutinga fechou as portas de sua casa e decide deixar a cidade. Padre santo enfrentam a indisposição. Eliana tenta convencer Heriberto a descobrir se Venâncio tem outro relacionamento. Chega o dia do casamento de José Inocêncio e Mariana na fazenda. Sentindo-se desolado, João Pedro observa de longe a celebração do casamento. Mariana fica angustiada ao notar o estado de João Pedro. Os resumos de Renascer podem ser modificados em função da edição da novela na TV. Inscreva-se aqui no canal Resumo Online da TV e fique por dentro dos melhores momentos da sua novela favorita. Aproveita para compartilhar o vídeo, clicar no gostei e ativar o sininho das notificações. Obrigado. Obrigado.